Ô piriguete, ô piriguete, bora ali comigo dar um rola de gonete Ô piriguete, ô piriguete, bora ali comigo Cheguei na balada, já fui logo avistando aquela mina louca Toda arrumada, toda produzida, já fui logo chegando, chamando pra dançar Ela sorriu e aceitou, me chamou de amor, e eu já fui caindo no seu jogo proibido Um amigo me chamou, ele me falou, essa piriguete é um perigo Ô piriguete, ô piriguete, bora ali comigo dar um rola de gonete Ô piriguete, ô piriguete, bora ali comigo Ô piriguete, ô piriguete, bora ali comigo dar um rola de gonete Ô piriguete, ô piriguete, bora ali comigo Ô hi, sua música, o Mundo Com, baixe aí, bebê Cheguei na balada, já fui logo avistando aquela mina louca, que mina louca Toda arrumada, toda produzida, já fui logo chegando, chamando pra dançar Ela sorriu e aceitou, me chamou de amor, e eu já fui caindo no seu jogo proibido Um amigo me chamou, ele me falou, essa periguete é um perigo Oh periguete, oh periguete, bora ali comigo dar um rola de hornete Oh periguete, oh periguete, bora ali comigo Oh periguete, oh periguete, bora ali comigo dar um rola de hornete Oh periguete, oh periguete, bora ali comigo Oh periguete, oh periguete, bora ali comigo dar um rola de hornete Ô piriguete, ô piriguete, bora ali comigo Oi, essa é a história Suamusica.com, bate aí, bebê, é sucesso, pai É pra tocar no pastão Oi, isso é de leite, trazendo sucesso pra você curtir Chega pra porta do meu carro Esperando poder ver você de novo Passando pela rua, mas vem, olha pra mim Tento seguir você, mas penso em esconder esse meu lamento Mas, se você olhar pra trás O que vou fazer não dá Ficar sem você não dá A solidão não quer me deixar Pensa em você é o meu pior castigo Não quer ficar comigo Sucesso, pai! Eu nunca vi você com o outro E muito menos se entregar ao amor por alguém Que gostasse de você Então um dia eu sou passando E eu aqui me perguntando por quê Você não quer me conhecer Não dá Ficar sem você não dá A solidão não quer me deixar A solidão não quer me deixar A solidão não quer me deixar Pensar em você é o meu pior castigo Não quer ficar comigo não dá Ficar sem você não dá Ficar sem você não dá A solidão não quer me deixar Pensa em você é o meu pior castigo Não quer ficar comigo não Não diz não, não quer ficar comigo Não quer ficar comigo Não quer ficar comigo Não quer ficar comigo Isso é imponente, trazendo sucesso pra você curtir, bebê É, não tá fácil pra mim esquecer o que passou Parece até que foi ontem que a gente pegou, que a gente terminou E essa casa só me faz lembrar você Não adianta fingir, não adianta esconder Eu sei que estou tatuado em você E você está gravada em meu coração Pode até fingir que me esqueceu Pode até dizer por aí que seu amor morreu Tantas mentiras dentro do seu coração E eu fico aqui te esperando, eu continuo te amando, oh baby Te amo Te amo Suamusica.com, baixa e bebê É, não tá fácil pra mim esquecer o que passou Parece até que foi ontem que a gente pegou, que a gente terminou E essa casa só me faz lembrar você Não adianta fingir, não adianta esconder Eu sei que estou tatuado em você E você está gravada em meu coração Pode até fingir, não adianta esconder Pode até fingir que me esqueceu Pode até fingir que me esqueceu Pode até dizer por aí que seu amor morreu Tantas mentiras dentro do seu coração E eu fico aqui esperando, eu continuo te amando, oh baby Te amo Eu fico aqui esperando, eu continuo te amando, oh baby Te amo Te amo Pode até fingir que me esqueceu Pode até fingir que me esqueceu Pode até dizer por aí que seu amor morreu Tantas mentiras dentro do seu coração E eu fico aqui esperando, eu continuo te amando, oh baby Te amo E eu fico aqui esperando, eu continuo te amando, oh baby Te amo Tantas mentiras dentro do seu coração E eu fico aqui esperando, eu continuo te amando, oh baby É pra tocar no paredão Uh! 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 Eu convidei essa menina pra beber Eu achei que eu ia aguentar Essa menina é muito louca, não tirou o copo da boca Ela desce até o chão, ela bebe no litrão Eu já sei agora o que eu vou fazer Quero ver se ela vai aceitar E vou pedir uma pedida e vai ser finga com limão Aquelas que rasgam o peito, que é cachaça, meu irmão Quando eu fui perceber Ela já tava tirando a garrafa de velho Um barqueira e não deu meu irmão, não deu meu irmão Essa menina é foda, ela mete pressão Enquanto eu bebo no copo americano Ela já tava com o letro na mão Aí não deu meu irmão, não deu meu irmão Essa menina é foda, ela mete pressão Enquanto eu bebo no copo americano Ela já tava com o letro na mão Eu convidei essa menina pra beber Eu achei que eu ia aguentar Essa menina é muito louca, não tirou o copo da boca Ela desce até o chão, ela bebe no litrão Eu já sei agora o que eu vou fazer Quero ver se ela vai aceitar E vou pedir uma pedida e vai ser finga com limão Aquelas que rasgam o peito, que é cachaça, meu irmão Quando eu fui perceber Ela já tava tirando a garrafa de velho Um barqueira e não deu meu irmão, não deu meu irmão Essa menina é foda, ela mete pressão Enquanto eu bebo no copo americano Ela já tava com o letro na mão Aí não deu meu irmão, não deu meu irmão Essa menina é foda, ela mete pressão Enquanto eu bebo no copo americano Ela já tava com o letro na mão Aí não deu meu irmão, não deu meu irmão Essa menina é foda, ela mete pressão Enquanto eu bebo no copo americano Ela já tava com o litro na mão, meu filho Esse negócio foi É pra tocar no paredão Isso é valente Chama na pisada, vai Explodiu É sexta-feira, eu já tô pronto pra beber Vou sair com meus amigos, hoje eu não quero te ver Você usou e abusou, você feriu meu coração Eu vou tentar te esquecer, eu vou fingir, mas sei que não Eu vou trolar meu coração, eu vou tentar te esquecer Mas quanto mais eu digo não, eu vou correndo pra você É só tocar essa música Deixa eu tocar essa música Já deu vontade de te ligar Já deu vontade de te procurar É só tocar essa música, deixa eu tocar essa música Já deu vontade de te ligar, já deu vontade de te procurar É pra tocar no paradão É sexta-feira e eu já tô pronto pra beber Vou sair com meus amigos, hoje eu não quero te ver Você usou e abusou, você feriu meu coração Eu vou tentar te esquecer, eu vou fingir, mas sei que não Eu vou trocar meu coração, eu vou tentar te esquecer Mas quanto mais eu digo não, eu vou correndo pra você É só tocar essa música, deixa eu tocar essa música Já deu vontade de te ligar, já deu vontade de te procurar Deixa eu tocar essa música, deixa eu tocar essa música Já deu vontade de te ligar, já deu vontade de te procurar Deixa eu tocar essa música, deixa eu tocar essa música Já deu vontade de te ligar, já deu vontade de te procurar E mais uma noiva Não pra tocar no palha não Eu sou um vaqueiro Matuto Meu esporte é vaquejado, é boi na pista Eu sou um bruto, eu sou um vaqueiro Matuto Meu esporte é vaquejado, é boi na pista Eu sou um bruto Eu amo o corregado no meu sacão e a galera fica doida vendo boca aí no chão Depois da vaquejada eu quero é curtir Forró com a mulherada eu vou me divertir Eu amo o corregado no meu sacão e a galera fica doida vendo boca aí no chão Depois da vaquejada eu quero é curtir Forró com a mulherada eu vou me divertir Morena Dos cabelos grandes Venha pros meus braços Quero me empolgar no seu batom Morena Dos cabelos grandes Vestido colado Deixa eu te amar Eu sou um vaqueiro Matuto Meu esporte é vaquejado, é boi na pista Eu sou um bruto Eu sou um vaqueiro Matuto Meu esporte é vaquejado, é boi na pista Eu sou um bruto Chama na bola pro seu livro Eu amo o corregado no meu sacão e a galera fica doida vendo boi cair no chão Depois da vaquejada eu quero é curtir Forró com a mulherada eu vou me divertir Eu amo o corregado no meu sacão e a galera fica doida vendo boi cair no chão Depois da vaquejada eu quero é curtir Forró com a mulherada eu vou me divertir Morena Dos cabelos grandes Venha pros meus braços Quero me empolgar no seu batom Morena Dos cabelos grandes Vestido colado Deixa eu te amar Eu sou um vaqueiro Matuto Meu esporte é vaquejado, é boi na pista Eu sou um bruto Eu sou um vaqueiro Matuto Meu esporte é vaquejado, é boi na pista Eu sou um bruto Eu sou um vaqueiro Matuto Meu esporte é vaquejado, é boi na pista Eu sou um bruto Eu sou um vaqueiro Matuto Meu esporte é vaqueiro, é boi na pista Eu sou um bruto Chega na porta, pai Isso é valente Trazendo sucesso pra você curtir, bebê Soumusica.com Baixa aí, bebê É sucesso, pai Não adianta mandar mensagem pra mim em plena madrugada Se eu estou aqui pra você, pode crer que eu tô na balada No meu peito ainda tem as cicadenses das mentiras que você falou Você me fez, deixa de acreditar nesse tal de amor Me deixa assim, não liga pra mim Já rotinei o meu fim de semana Eu saio pra beber com várias bebês Eu nem lembro de você Eu nem lembro de você Me deixa assim, não liga pra mim Você já tem o seu esquema aí Vou te falar que a minha vida ficou boa longe de você Quando a gente terminou Quando a gente terminou Eu achei que eu ia sofrer A minha vida agora é só fazer zoeira, é só curtição Chega de plantar mentiras suas dentro do meu coração Vou te falar que a minha vida ficou boa longe de você Quando a gente terminou eu achei que eu ia sofrer A minha vida agora é só fazer zoeira, é só curtição Chega de plantar mentiras suas dentro do meu coração Deixa assim, não liga pra mim Já rotinei o meu fim de semana, eu saio pra beber com várias bebês Eu nem lembro de você Deixa assim, não liga pra mim Você já tem o seu esquema aí Vou te falar que a minha vida ficou boa longe de você Quando a gente terminou eu achei que eu ia sofrer A minha vida agora é só fazer zoeira, é só curtição Chega de plantar mentiras suas dentro do meu coração Vou te falar que a minha vida ficou boa longe de você Quando a gente terminou eu achei que eu ia sofrer Quando a gente terminou eu achei que eu ia sofrer A minha vida agora é só fazer zoeira, é só curtição Chega de plantar mentiras suas dentro do meu coração Esse é pra maltratar o coração, menino É pra tocar no paredão E mais sucesso Pra tocar no seu coração Depois de uma noite de amor Ela pediu meu whatsapp Falou que ia me ligar Pra gente conversar E ela ligou E nós dois resolvemos nos encontrar Ela falou que ia terminar Pra gente recomeçar E eu falei pra ela Que eu estou amado nela Esse cara não te faz feliz O que você sempre quis Larga seu marido E vem ficar comigo Meu amor Eu sou louco por você Meu amor Eu sou louco por você Depois de uma noite de amor Ela pediu meu whatsapp Falou que ia me ligar Pra gente confessar E ela ligou E nós dois resolvemos nos encontrar Ela falou que ia terminar Pra gente recomeçar E eu falei pra ela Que eu estou amado nela Esse cara não te faz feliz O que você sempre quis O que você sempre quis Larga seu marido E vem ficar comigo Meu amor Meu amor Eu sou louco por você Meu amor Eu sou louco por você Meu amor E eu falei pra ela Que eu estou amado nela Esse cara não te faz feliz O que você sempre quis O que você sempre quis O que você sempre quis Larga seu marido E vem ficar comigo Meu amor Eu sou louco por você Meu amor Oi O que você sempre quis O que você sempre quis Eu já estava meio desconfiado Você já não me dava atenção E todo dia chegava em casa Um cheiro de perfume que não era meu Será que não percebeu? Mas um dia eu resolvi te seguir E vi que você estava em um bar acompanhada Com um cara que te conhece muito bem Te conhecia muito bem E começou a te beijar Eu fiquei observando Aquilo já era bastante pra mim Daí a pouco você saiu Acompanhada dele Entrou no carro dele Você sumiu Eu fui atrás Eu te segui Mas quando eu vi a placa do motel Eu fiquei sentado naquilo Você amava e eu sofria Fazia amor 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 e eu sofria Você é uma bandida Você é uma bandida Você é uma bandida Você é uma bandida Isso é importante Trazendo sucesso pra você curtir Eu fiquei observando Eu fiquei observando Aquilo já era bastante pra mim Daí a pouco você saiu Daí a pouco você saiu Acompanhada dele Entrou no carro dele Entrou no carro dele Você sumiu Eu fui atrás Eu te segui Mas quando eu vi a placa do motel Eu fiquei sentado naquilo Você amava e eu sofria Fazia amor 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 e eu sofria Você é uma bandida Soumusica.com Baixa aí, bebê A Cláudia Pois é, bebê Chama, chama, chama meu filho Alô galera, hoje tem piseiro Vai ser daquele jeito, eu quero te dizer Forró do bom, forró no meio do mato Todo mundo ligado, eu boto é pra morrer E a vaqueirinha, chamando do piseiro Que eu não desmontei, eu gosto é da bagaça Sobe a poeira, no meio do moído O show tá garantido, a galera tá animada O sol já vem raiando no meio do setão Todo mundo descalço, sorriso de montão Aqui tem muito amor, aqui tem alegria Forró aqui na roça, vai até ganhar um dia Oh, 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 de ser bom é no interior Oh, 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 o interior que tudo começou Oh, 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 do ser bom é no interior Oh, oh, o interior que tudo começou Alô galera, onde tem o piseiro? Vai ser daquele jeito, eu quero te dizer Forró do bom, forró no meio do mato, todo mundo ligado, eu volto é pra roer E a vaqueirinha, chamando do piseiro, e eu não desmantelo, eu gosto é da bagaça Sobe a poeira no meio do moído, no chão tá garantido, a galera tá animada O sol já vem raiando no meio do sertão, todo mundo descalço, sorriso de montão Aqui tem muito amor, aqui tem alegria, forró aqui na roça vai até raiar o dia Oh, oh, piseiro bom é no interior Oh, oh, no interior que tudo começou Oh, oh, piseiro bom é no interior Oh, oh, no interior que tudo começou Oh, oh, piseiro bom é no interior Oh, 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 piseiro bom é no interior Piseiro bom, piseiro bom Foi no meu teste, meu filho Chama Repreta o que é no baratão Suamusica.com Baixe aí, bebê, é sucesso, vai Oh, 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 piseiro bom é no interior Chama na porta, pai Oh, 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 piseiro bom é no interior E sai com o leite Trazendo sucesso pra você curtir Comigo assim Foi dado a largada e a vaquejada começou Tô vendo o boi da piste, a galera se animou Eu pego meu cavalo e boto logo é pra atorar A galera se anima, vem da poeira levantar Foi dado a largada e a vaquejada começou Tô vendo uma novinha doida pra fazer amor Depois da vaquejada pode vir e vem pra cá Montando meu cavalo que a gente vai galopar Chega o fim de semana, solta o som do paredão Chapa a botina de couro e meu cavalo alazão A novinha se anima, doidinha pra nós zoar Depois da vaquejada não tem hora pra botar Bora boi, bora ver, bora no swing do vaqueiro Depois da vaquejada vai rolar muito piseiro Corra só pra essa merda se a poeira levantar Comigo é assim, eu boto logo é pra atorar Bora boi, bora ver, bora no swing do vaqueiro Depois da vaquejada vai rolar muito piseiro Corra só pra essa merda se a poeira levantar Eu pego uma novinha e boto logo é pra atorar Chega o fim de semana, solta o som do paredão Chapa a botina de couro e meu cavalo alazão A novinha se anima, doidinha pra nós zoar Depois da vaquejada não tem hora pra botar Chega o fim de semana, solta o som do paredão Chapa a botina de couro e meu cavalo alazão A novinha se anima, doidinha pra nós zoar Depois da vaquejada não tem hora pra botar Bora boi, bora ver, bora no swing do vaqueiro Depois da vaquejada vai rolar muito piseiro Corra só pra essa merda se a poeira levantar Comigo é assim, eu boto logo é pra atorar Bora boi, bora ver, bora no swing do vaqueiro Depois da vaquejada vai rolar muito piseiro Corra só pra essa merda se a poeira levantar Comigo é assim, eu boto logo é pra atorar Bora boi, bora ver, bora no swing do vaqueiro Depois da vaquejada vai rolar muito piseiro Corra só pra essa merda se a poeira levantar Eu pego o meu navio e boto o ano é pra tolerar, papai É pra tocar o faredão Subusca.com, baixe aí, véi É sucesso, pai Oh, foi